Paranauê 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 Acabou aqui no production Acabou aqui no production E navio é esse que chegou agora É o navio negreiro do escravo de Andor E navio é esse que chegou agora É o navio negreiro do escravo de Andor E navio é esse que chegou agora É o navio negreiro do escravo de Andor Abalou capoeira, abalou, mas a balou deixa balar Mas a balou deixa balar Mas a balou deixa balar E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três E a forma de bimba é um, dois, três Oito, 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 oito... Aplausos